Quem foi Chico Xavier? Considerado o maior médium psicógrafo de todos os tempos, Francisco Cândido Xavier morreu no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos, por parada cardíaca. Ele disse aos amigos íntimos que queria partir num dia feliz. A data ficou marcada para todos os brasileiros que comemoraram a conquista do título de pentacampeão mundial de futebol na Copa realizada no Japão. Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de um operário e de uma lavadeira, com 5 anos, Chico e 8 irmãos ficaram órfãos de mãe. O pai se viu obrigado a entregar alguns dos filhos aos cuidados de pessoas amigas e o pequeno ficou com a madrinha, que o maltratava. Chico, ouvia por vezes a falecida mãe dizer que enviaria um anjo para a família. O pai teve uma nova esposa que reuniu todos os irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Começou a trabalhar cedo, pois precisava ajudar nas despesas de casa, e cedo também veio a doença. Primeiro os punões, depois os olhos e depois a angina, que provocava dores no peito. Com 17 anos, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira reunião pública de serviço mediúnico e começou a psicografar. 17 folhas de papel foram preenchidas, rapidamente, tratando dos deveres do cristão. Até 1931, recebeu muitas poesias e mensagens, mas nesse ano, vê, pela primeira vez, o Espírito Emmanuel, seu inseparável mentor espiritual. Em 1950, Chico Xavier já havia escrito, pela psicografia, mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959, mudou-se para o Beraba, iniciando as atividades mediúnicas em reunião pública da comunhão espírita cristã. E começou também a famosa peregrinação. Aos sábados, ele visitava lares carentes, acompanhado por grande número de pessoas. Chico psicografou 451 livros. Os direitos autorais das obras publicadas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. Os livros foram traduzidos para vários idiomas. A cidade de Beraba, transformou-se num polo de atração de inúmeros visitantes. Muitos tinham perdido pessoas queridas e buscavam consolo e ele psicografou milhares de cartas para essas famílias.